Aloha! Jefferson Williams aqui, Projeto Inglês Sucesso, desenvolvido na Comunidade Universitária de São Paulo, e agora online pra todo o Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos aprender como dizer em inglês prazo final, data limite. E é muito simples, o termo é deadline. Deadline é a linha do morto, a linha que morra, a linha que acaba, é o prazo final. Exemplo, tomorrow is the deadline. Amanhã é a data limite. Então, data limite, prazo final em inglês, deadline. Ah, e cadastre-se pra receber os nossos dois cursos de inglês gratuitos. O curso inglês em Nova Iorque e o curso de inglês internacional. Eles têm ênfase em conversação e são pra você que tem qualquer nível, básico, intermediário ou avançado. Então clique no link que tá no lugar aqui nesse post, ou no nosso perfil do Instagram, e faça o seu cadastro.